E aí galera, só vim avisar pra dar uma olhada na Anistory, se tiver afim de comprar tênis de anime ou camisetas, lembrando que tem camiseta de Jojo agora, então passem lá pra dar uma olhada, tamo junto. Rinha de gostosas, ff contra Mikasa, lembrando que a vencedora dessa rinha vai ser baseado mais na minha opinião, caso você discorde do resultado, me manda um pix de mil dólares, então bora lá, ff é essa doce e gentil menina que se veste com esse macacão e esse negócio na cabeça que até hoje não sei o que é, é sério, se alguém souber se é um chapéu ou o cabelo dela me avisa aí, mas por trás de uma gostosa sempre tem uma porra de um capiroto fudido, sim, essa é a verdadeira forma dela, então ela passa um pouco de maquiagem pra esconder um pouco a feiura, e como ela é um plankton, ela precisa beber bastante líquido, ela nem se importa qual líquido que seja, então se ela tiver com sede e encontrar uma privada toda mijada, ela vai beber com prazer, se darem pra ela água do banho, ela beberia igualmente, ela bebeu até o vômito de uma mulher uma vez, daí você já vê o caráter dessa pessoa, ela consegue criar uma pistola a partir da sua própria carne, imagino que ela consiga construir outras coisas muito importantes, como o vibrador, o tecilhos de cozinha, realmente é uma mulher muito útil, e o seu ponto mais forte deve ser os seus peitos grandes, agora temos Mikasa, a maior gada do mundo, se você achava que só existia homem gado, você está mortalmente enganado, nunca vi uma mulher correr tanto atrás de homem assim igual a Mikasa, acho que só rentar e supera, mas isso nem conta, Outro fato importante é que ela diz o nome do Eren 114 vezes nas primeiras 3 temporadas, com a quarta deve acrescentar mais umas 50 vezes, eu queria saber quem é esse tal do Eren de quem ela tanto fala, tomara que ele seja um cara legal, acho que posso falar com toda certeza que a melhor qualidade dela é o corpo sarado e os peitos um pouco acima da média dela, o problema é que os personagens desse desenho sempre estão de roupa, por isso que esse anime deveria passar na praia, assim, poderíamos apreciar o conteúdo dela, considerando tudo isso, a vencedora é a Vanessa, a melhor guarda de segurança que existe, até porque eu não conheço nenhuma outra além dela, ela já é super gostosa naturalmente, mas quando ela coloca aquela roupa de coelho safada e o bicho pega, vai desgraçada, come a minha cenoura.